Olá, meu nome é Anny e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, cujo titular é seleção de compostos bioativos para as proteínas do vírus chikungunya. Ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Samuel Pitta, do labor. O vírus chikungunya pertence ao gênero alfavírus e causa a febre chikungunya, cujos sintomas incluem dores articulares e musculares, podendo evoluir para um quadro crônico com dor articular incapacitante capaz de persistir por vários meses ou anos. Atualmente, há apenas o tratamento sintomático e a falta de medicamentos específicos ou vacinas associada à presença global do mosquito vetor em áreas tropicais e temperadas. Eles possibilitam que o chikungunya se espalhe continuamente para diferentes territórios. O genoma do vírus codifica cinco proteínas estruturais e quatro proteínas não estruturais, chamadas NSPs. Para o estudo, demos destaque para a NSP3, que afeta processos críticos no ciclo de replicação do alfavírus e assim se torna um alvo importante de antivirais. Aqui está a sua estrutura cristalográfica retirada do PDB. Para a realização da triagem virtual, os catecóis foram escolhidos, já que em estudos anteriores, compostos fenólicos semelhantes mostrando a inibição das etapas virais de outros alvo vírus. Nesse sentido, o presente estudo buscou estudar a interação desses catecóis com a NSP3. Em relação à metodologia, uma lista de 576 catecóis foi selecionada para as análises frente ao alvo molecular da chikungunya, a NSP3. Inicialmente, esses compostos foram desenhados através do Marvin Schett, minimizados através do Hypercane. Suas propriedades farmacocinéticas e toxicológicas foram analisadas através desses servidores. A análise de droga B das proteínas foi realizada através dos servidores ProcDrug e FtMap e, a partir dos resultados obtidos, procurou-se um consenso, definindo assim os sítios drogable que foram utilizados no acoplamento molecular no autodoc. Com o objetivo de garantir eficácia e sucesso terapêutico nessa etapa de desenvolvimento de fármacas, as propriedades farmacocinéticas foram analisadas. Dentre as moléculas analisadas, 75% não possuem permeabilidade no sistema nervoso central e isso é importante para prevenir efeitos colaterais. 74% apresentou boa permeabilidade, o que a lirande valia, já que os fármacos antirungunya atuam frente às proteínas que estão localizadas intracelularmente. Então, eles precisam dessa permeabilidade para ter a sua ação desejada através da interação com o alvo. 88% não apresentou inibição da CIP3A4, que é uma enzima responsável pelo metabolismo de xenobiótico. E essa inibição poderia causar interações com outros medicamentos. 78% dos compostos não se apresentaram como inibidores do canal EZEG, podendo ser empregados se ocasionar problemas cardíacos. 75% não apresentou efeito motagênico, 89% não apresentou efeito tumorogênico e 88% não apresentou efeito irritante. Mostrando, assim, que esses compostos podem ser empregados como novos fármacos e por apresentarem baixo risco toxicológico. Em relação ao resultado da análise de drogabilidade para a NSP3 mostrada aqui em cartão de cinza, os servidores ProcDrug e FDMAP mostraram em conjunto a existência de dois sítios promissores. Um localizado no Pocket 4, aqui em Mesh Magenta, e outro no Cluster, com 16 sondas, em azul. A partir da definição dos sítios, foi realizado o acoplamento molecular através do AutoDoc para compreender o mecanismo de interação entre as proteínas e o ligante. Sabe-se que quanto menor a energia de interação, melhor será o posicionamento das moléculas no sítio da proteína. E nessa tabela é possível ver os 20 melhores compostos que apresentaram melhores valores de energia e, consequentemente, interagiram bem com a NSP3. Com base nas energias de interação, foram selecionados os três melhores compostos mostrados na tabela anterior para a análise das interações com o sítio da NSP3 através do servidor Plipe. Esses três compostos interagiram de formas semelhantes com aspargina 24, cisteína 34, serina 110 e tirosina 114, que são definidos na literatura como resíduos-chaves para a interação com a NSP3 e, portanto, eles são importantes para a inibição dessa proteína. Apenas a análise de energia de interação mostrada anteriormente não fornece informação suficiente para a priorização de um ligante no processo de desenvolvimento do faro. Por isso, é importante normalizar a pontuação de energia de ligação em relação ao tamanho do ligante acoplado. Isso ocorre através do cálculo da eficiência do ligante e, portanto, para os melhores valores de energia de interação foram calculados essa métrica. Os dados de LE variaram em torno de 0,29, que é o valor ideal, indicando, assim, que os catecóis podem ser otimizados na busca de moléculas com a interação mais efetiva frente à chikungunya. Portanto, pode-se concluir que os catecóis testados possuem propriedades farmacocinéticas e fisicoquímicas favoráveis e interação significativa com a NSP3, podendo, assim, serem considerados possíveis candidatos a fármacos e futuramente serem testados em ensaios de inibição enzimada. E a trégea virtual, aliada à análise farmacocinética e toxicológica, é uma boa ferramenta para filtrar o espaço químico e se relacionar com postos promissores. Por fim, meus agradecimentos à CNPq, ao PIBIC, à FAPESB, à CAPES e, especialmente, ao ADU.